Olhos atentos e curiosos, para o João Pedro estar em um ambiente tão diferente dos corredores dos hospitais e das salas de aula é enriquecedor. Apesar da medicina ser a sua grande paixão, conhecer os estúdios da TV Claré e da rádio Claretiana FM foi fascinante. Eu achei muito interessante, eu nunca conheci nenhuma emissora por dentro, achei muito interessante, tanto a parte do rádio, tanto a parte da TV, o que chamou minha atenção foi realmente a parte interna mesmo, como que eles fazem para gerir quem está apresentando. Eu achei interessante porque qualquer coisa que faça aqui muda o posicionamento do jornalista que está apresentando. Os alunos do primeiro ano de medicina do Claretiano Centro Universitário conheceram um pouco mais sobre a importância do jornalismo e como funciona a montagem de um telejornal. A visita faz parte da disciplina de saúde coletiva, que tem como objetivo aproximar profissionais da saúde e da comunicação. Na disciplina de saúde coletiva a gente trabalha com os três grandes eixos de atuação do profissional, a atenção à saúde, educação em saúde e a gestão em saúde. E na questão da educação em saúde tem vários meios de comunicação e muitas vezes os profissionais de saúde não estão preparados ou nem sabem do potencial de utilizar os meios de comunicação de massa, particularmente o rádio e a TV. Para a Princess, saber sobre o processo de produção da notícia e a importância do jornalismo para a sociedade tem tudo a ver com a medicina. Além disso, é uma troca de conhecimento. Vocês trabalham com a comunicação, de passar, de estar falando para a comunidade as notícias, as informações. E realmente eu assimilo isso com a medicina, porque o ser médico ele tem que comunicar, ele tem que passar as informações claras e é realmente isso que vocês fazem e que a gente vai ter que fazer também futuramente. A gente faz essa visita, conhece os estudos, como que é a dinâmica, um estímulo para que eles se utilizem desses meios de comunicação para fazer educação em saúde, tanto ao longo do curso, quanto principalmente na vida profissional como médicos e médicas. Obrigado. 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 Obrigado.